Música É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ficou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão E sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ficou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração não, você vai me procurar Não volto, não volto Não volto, não vou te desafiar Você desperdiçou o amor A tua indiferença calou a paixão 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 Lindinha O disco